Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha. A receita de hoje é rabada. Bora cozinhar? Pessoal, então para começar a nossa rabada, primeiro nós vamos dar uma limpadinha nela aqui. Eu vou tirar um pouco dessa gordurinha que tem em volta. Algumas tem mais, outras menos. Não tirar toda a gordura, porque senão perde o sabor também. Está dando para ver assim, Jú? É assim. A gente retira esses excessos, limpa bem. Eu já tenho uma água ali que está fervendo, para a gente poder dar uma escaldada, para tirar um pouco desse cheiro que tem na rabada. Aí ela vai ficar mais saborosa ainda. Vou terminar de tirar de todas aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom, aqui já retirei todo o excesso de gordura. Vou colocar aqui um pouquinho de vinagre, para a gente poder escaldar a nossa rabada. Ó, tenho aqui a água ferveu já. Só colocar dentro de uma vasilha, dá uma escaldadinha. A gente passa depois na água fria, dá uma lavadinha e já começa a nossa receitinha. Bom, pessoal, para começar a nossa rabada agora, eu vou picar três cebolas aqui. Elas são cebolas médias ou duas grandes. Não precisa ser muito pequenininha, porque ela vai derreter conforme ficar na pressão. Vou picar essas três cebolas aqui e a gente já continua. Bom, pessoal, agora aqui na panela de pressão, nós já vamos colocar todos os ingredientes. Aqui eu vou colocar um fiozinho de azeite, para a nossa cebola dar uma douradinha. Vou colocar aqui já. Nós vamos deixar ela dar uma douradinha, para depois acrescentar o alho. Bom, aqui a cebola já ficou bem douradinha, ó. Ela precisa para dar cor na nossa rabada depois. E agora a gente vai acrescentar aqui também os três dentes de alho. Já esse alho triturado aqui, já tem a receitinha dele no nosso canal. Vai aparecer aí no card, é só clicar que vocês ficam sabendo a receita completinha. Bom, então agora, pessoal, nós já vamos colocar a rabada aqui. Aqui eu tenho dois quilos em média de rabada. São dois rabos. Já está todo limpinho. Nós vamos dar uma selada nele, para depois ficar na pressão. Nossa, já está um perfume delicioso, né, Ju? Está mesmo. Muito bom. Agora eu vou acrescentar também um pouquinho de pimenta do reino. Pimenta do reino é a gosto, tá, pessoal? Vou colocar também um pouquinho de sal. Vou colocar aqui uma colher de chá de sal. Depois a gente prova para ver se precisa pôr mais. E agora nós vamos selar aqui. Enquanto isso, se estiver gostando dessa receita, deixa o joinha para a gente aí. Está inscrito no canal? Muito obrigada. Se não estiver inscrito, se inscreva também. Não esquece também de ativar o sininho. Compartilhar nossa receita. Comentar também. Se você tiver alguma dúvida, comenta. A gente responde com todo carinho. Comenta também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A gente está atento a tudo. Com todo carinho. Bom, pessoal, aqui vou deixar dar uma seladinha. Acrescentar o cheiro verde, que é a cebola e a salsinha. E a gente já vai tampar nossa panela aqui para cozinhar nossa rabada. Bom, aqui já dei uma seladinha nela. Nós vamos acrescentar também cheiro verde, salsinha e cebolinha. É a gosto. Vou dar uma mexidinha aqui. E agora nós vamos cobrir com água essa rabada. E vai ficar em média de 35 a 40 minutos na pressão. Ó, já cobriu tudo. Vou mexidinho aqui. E eu já volto com vocês. Bom, pessoal, aqui eu já desliguei da pressão. Tirei. Ficou 40 minutinhos. Agora eu vou ligar o fogo, que ela vai reduzir um pouco esse molhinho até engrossar. Aí eu já volto com vocês com a receita finalizada. Bom, pessoal, essa é a nossa receitinha pronta. A nossa rabada. Eu finalizei aqui com cebolinha e umas pimentas biquinhos. Pode servir assim. E com a polenta, que tem a receita do nosso canal. Uma polentinha mole. E agrião. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Se inscreva aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho, deixar o like, comentar. E nos seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.